Uma moradora de rua condenada após se envolver em um delito teve a prisão decretada por ausência de comprovação de endereço. Mas para o Superior Tribunal de Justiça, a falta de endereço fixo, por si só, não autoriza a prisão. Ser réu primário, ter profissão definida e endereço fixo são algumas condições analisadas ao definir uma medida cautelar. No entanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, elas não têm poder, por si só, de afastar ou autorizar prisão. Com base nesse entendimento, a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, revogou a prisão de uma mulher em Goiás. O caso envolve uma moradora de rua condenada por receptação de moto roubada a um ano de reclusão em regime inicial aberto. Como não foi possível confirmar o endereço da acusada, o juiz então determinou a prisão da mulher. A Defensoria Pública de Goiás recorreu ao STJ, onde afirmou que a condição da mulher não poderia servir de justificativa para a prisão, já que a falta de endereço não significa que ela fugiria da ação penal. Na decisão, a presidente do STJ destacou a desproporcionalidade negativa do direito de recorrer em liberdade diante da decisão do juiz de primeiro grau. A ministra Laurita Vaz lembrou que o entendimento do tribunal é no sentido de que a ausência de comprovação de endereço fixo, de forma isolada, não autoriza a prisão. E levou em conta também o fato da mulher ser mãe de três filhos pequenos. A presidente revogou a prisão e aplicou medidas cautelares. O habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do tribunal. Obrigado. Obrigado.